O sal e outro incêndio deixou muita gente sem energia elétrica aqui em Maringá ontem, viu? Perto das três horas da tarde. De acordo com a Coppel, esse incêndio aconteceu ali no Distrito Industrial 2 e por conta disso, algumas residências aqui de Maringá tiveram fornecimento aí de energia interrompidos, viu? A Coppel disse que cerca de 12 mil domicílios na região sul da cidade ficaram sem energia elétrica e depois disso, para garantir a segurança do trabalho do corpo de bombeiros que estava ali combatendo esse incêndio, foi preciso interromper também esse serviço para diversas residências ali da cidade de Paissandu. Cerca de 14 mil unidades consumidoras ficaram também sem energia elétrica até que o incêndio fosse controlado e depois o trabalho da Coppel fosse feito ali para manutenção da rede que foi danificada até depois disso a energia voltar para essas residências, viu, Sal? É, mas não foi só Paissandu não, porque lá em cá acabou a energia também, eu moro aqui no São Silvestre, ó. São Silvestre. Região sul da cidade, não é? É, foi o que eu falei. Ah, então foi qual região? Você não prestou atenção, hein? Não, porque eu vi que você falou de Paissandu, aí eu falei, uai. 14 mil unidades em Paissandu e 12 mil na região sul aqui de Maringá. Ah, então eu encruo nessas 12 mil aí, que acabou a energia lá em casa, acabou lá na casa da minha sogra no Cidade Alta, e eu cheguei e falei, vou abrir o portão, meu portão é eletrônico e não abria. Eu falei, será que essa pista, esse controle que não abre? Aí eu falei, pô, tá sem energia. Falei, uai, o que que aconteceu? Falou, já verifiquei o relógio, o relógio não é. Então esse incêndio... Pagou a conta? Também mandei ver lá se tava paga a conta, a conta tava paga. Então é um incêndio que causou todo esse apagão aí? Exatamente, foi por conta do incêndio, danificou a rede elétrica e depois pros bombeiros trabalharem, a Coppel desligou a parte lá de Paissandu, justamente por aqui, todos tivessem segurança ali na hora de combater esse incêndio. Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, de um outro assunto. Foi você que fez a reportagem da menininha lá que precisa do andador?